O que me diz, me explique Qual é o nome que você está a chamar É a sua diversão, a sua paixão Pois eu sinto o cheiro dele em suas mãos É possível perdoar, depois de tanto chorar É possível eu voltar a te amar Quem ele é, quem ele é Aleandra, ou qual o peste eu vou dizer Fernando, qual é o porquê, qual é a razão Você quebrou meu coração Quem ele é, quem ele é Roberto, ou Alejandro, Alejandro Ale, 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 ale Eu só quero a verdade e nada mais Foi a sua diversão, a sua paixão Pois eu sento o cheiro dele em suas mãos É possível perdoar depois de tanto chorar É possível eu voltar a te amar Quem ele é, quem ele é Alejandro, qual é o porquê, qual é a razão Você quebrou meu coração Quem ele é, quem ele é Roberto, o Alejandro, o Alejandro Ale, Alejandro, o Alejandro Quem ele é, quem ele é Ale, Alejandro, o Alejandro Ao invés devo dizer, é Bernardo Qual é o porquê, qual é a razão Você quebrou meu coração Quem ele é, quem ele é Roberto, o Alejandro, o Alejandro Ale, Alejandro, ale, Alejandro Ale, Alejandro, ale, Alejandro Ale, Alejandro, ale, Alejandro Quem ele é, quem ele é Ale, Alejandro, o Alvarez Deu me dizer, é Bernardo Qual é o porquê, qual é o porquê, qual é a razão Você quebrou meu coração Quem ele é, quem ele é Roberto, o Alejandro, o Alejandro Ale, Alejandro, ale, Alejandro Oh, Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, ale, Alejandro Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo